Olá pessoal do YouTube, aqui seu amigo, Alê Mafia Garu, com a moleque, estamos aqui no Farm Simulator Finalmente eu consegui aí fazer uns fardos, tá tudo basicamente, praticamente no esquema Vamos pegar aqui minha máquina arrendada aqui e começar a pegar os fardos enquanto eu vou produzindo fardos Vamos lá, vou acoplar Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Câmara buzenado O pior de tudo ser essa ação que a gente precisa fazer é que você tem que devolver tudo essa moamba lá na loja e pelo menos não dá pra você contratar ninguém não você não tem que fazer isso sozinho estou tentando contratar aqui gente agora sim, vamos lá um fogo, viu gente achei que ia poder fazer aí uma coisa mais rápido um dinheiro rápido mas vou te contar que está osso não dá pra contratar o trabalhador não dá pra contratar o trabalhador mas é o tipo de coisa que você tem que fazer porque você não tem serviço na sua terra na sua fazenda pegar um rastinho aqui deixa eu contar tá, tá louco, maluquete olha, trabalhando demais esse jogo deu um trabalho tremendo uma confusão aí dessas máquinas não sabia que máquina que era pra cada coisa é uma coisa espetacular vamos lá ae, tá fazendo ae uns fardos bem bonitinhos maravilha, olha o que é de mais um fardo e assim vamos em eu ainda não sei como é que é o o restante aí pra você devolver as máquinas pra você fazer aí todo o negócio vou descendo um pouquinho mais fácil é, beleza vamos lá vai chegando vamos lá tem bastante ainda tem 3, 4, nossa um monte não dá pra chamar o trabalhador assim a gente vai fazendo aí vai fazendo aí mais fino beleza tá vamos ver como é que tá o trabalho aqui ele tá em 20% eu tô, não tô achando ele tá em 20% não viu, tá praticamente lá, ó o portário é muito mal agradecido vamos lá tá ligado vizinha aquele negócio bonito bacana então pessoas no lugar vem subida eu pego a descida eu pego a descida eu pego a descida e o bicho embalo olha lá opa, pg, a fudeira não pode o nosso vidro aqui tá empatado o vidro aqui tá empatado o melhor trabalho subiu pra gente, foi isso? anoitecer, velho anoitecer, velho anoitecer, velho tem que terminar seu aula, viu gente? Tô contratado ajudante, tudo, tudo e tudo mais Tá pra ouvir a coruja, né? Só pego aí todo o restinho aí que tá faltando aí da grama Vou deixar tudo aí aos ponteiros, não é verdade? Tá pra ouvir a coruja, né? Tá pra ouvir a coruja, né? E aí E aí E aí E aí É bem marcada aqui, eu preciso pegar aqui. Parece um viciado de cortar, chegando na carreira. É bem marcada aqui. Olha, garota! Fazendo dor de ferro aqui no canal. Ah, foda-me, meu Deus! Queria saber como é que faz para funcionar o controle de um cruzeiro aqui. Um Q3 ativa. Não, não é isso não. É uma 5, 6 fileira dessa. Tudo de louco! É uma droga que não dá para ajudar um ajudante, não dá para contratar um empregado nessa fase. Eu sei que isso não é possível, mas não é possível. Vamos terminar o trabalho aí, vamos ver como é que faz. Não, não dá para offirsts. Não, não. Agora, vamos... Obrigada. 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 Eu já estou embalando, estou embalando, vamos lá em. Você está louco, maluquete! A gente mais uns dois por hora nesse cá, Esse cara, tá é Subido é fogo mano Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa e agora sim de longe não vai nem para saber mais e agora eu quero ver E o meu carro Tá com o meio Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Farda-fardo é um fardo para a gente. Deixa eu contar, se não precisa trabalhar, você precisa fazer aí a coisa de verdade. Não dá para fazer trabalhinho pequeno não, senão não rende. Vai ter espalho para fazer todo esse trabalhão aí, estou achando que é muito fofo. Não dá para fazer trabalhinho pequeno não, senão não é muito fofo. Estou pegando ceraton now. Vamos dar uma água aqui, senhores, senhores. Vamos dar um lado aqui. Beleza, aí sim, empurrando o feno, garoto. Não, ela está fora, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. E aí. E aí. E aí. Onde está? Onde está? Onde está? O problema é esse. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Aquilo é embaça, aquilo é embaça. Eu não vou conseguir achar aqui, não. Minha casa. Minha casa. São 21 7 horas